Joga-me beijinhos para quem me vê, para acalmar meu coração. Como vai ser quando eu te encontrar, você vai dizer adeus. E a mesma coisa acontece então, até quando vai continuar. Vivo esperando que um dia vou, escutar você pedir. Quero ouvir, I love you more than you, you love you meu amor, é unilateral. I love you more than you, you love you meu amor, é unilateral. Eu nem da noite ligo pra você, pra jogar conversa fora e mais. Não adianta eu me segurar, você não entende o meu amor. Seu egoísmo é bem maior, que o desejo de me amar. Quero ouvir, I love you more than you, you love me meu amor, é unilateral. I love you more than you, you love me meu amor, é unilateral. Você não dá bola, não liga, e só quer saber de me enganar. Por mais... Como de sóis de pertencer, as garotas arrasar. Tio que tô fora, mas volto, volto sempre ao mesmo lugar. Você me evita, é sempre assim Mas um dia eu chego lá Quero ouvir I love you more than you You love me, meu amor É unilateral I love you more than you You love me, meu amor É unilateral I love you more than you You love me, meu amor É unilateral I love you more than you You love me, meu amor É unilateral I love you more than you You love me, meu amor É unilateral I love you more than you You love me, meu amor É unilateral I love you more than you Obrigado.